Bem, pessoal, a gente começa a ter liderança da Covid nas internações, nos estados do Nordeste, e alguns estados como Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo também. Então o cenário do novo boletim da Fiocruz InfoGripe deixa a preocupação menor da gripe, vírus social respiratório, rinovírus e traz toda a atenção voltada para a Covid. E é num cenário que a gente recebe um alerta do OMS de novo surto de Covid no mundo, aumentando 10%, quando você olha alguns países, Europa chegando a 20%, aumento de casos de Covid. Então chama a atenção isso. Quando a gente bota a lupa no Brasil, fiz um vídeo semana passada, mostrando um aumento de 400% de Covid na Bahia. Então é um cenário sim, junto com somada essa informação de nova subvariante com o aumento dessa nova subvariante, um cenário que a gente já viu se repetir várias vezes nos últimos anos. Lembrando, nós temos uma arma muito forte de proteção que se chama a vacina. Uma dose de reforço da vacina contra a Covid para grande parte da população, em especial os grupos de risco. Então se você não tomou dose nenhuma da vacina ou está atrasado, vai tomar. Se você é de grupo de risco, já toma dose de reforço. Lembrando que o Ministério da Saúde já anunciou que já está com a vacina nova, que protege contra a XBB e aumenta a proteção contra essas novas subvariantes, que provavelmente serão elas responsáveis por essa nova onda de casos de Covid. Não tem saído muito nos últimos dias dados de que é, se é ou não essa subvariante. A KP3 e KP2 que eu tenho falado para vocês, tem chamado de FLIRT, essas novas subvariantes. Mas é muito provável que seja dele a esse cenário, porque começou a aumentar agora do nada no Brasil. Provavelmente por elas. Espero que tenha ajudado. Abraço.